Então, vamos dar início a mais uma palestra do ciclo, de palestras Computação e Ética na Sociedade Contemporânea. E, professora Frida, por favor, apresente o nosso convidado de hoje. Que é muito especial. Que é um aluno nosso, então, assim, isso fortalece a identidade de vocês, estudantes de computação, né, com o potencial que vocês têm. Tá? Então, e Gildasio já vem contribuindo com a gente já algumas vezes, né, Gildasio? A gente agradece imensamente a sua colaboração. E a gente sabe também que a gente está contribuindo para o seu desenvolvimento, né? Porque toda vez que você é cobrado, você se esmera mais, né? Isso é muito bom. Com certeza. Então, gente. É verdade. Então, gente, eu... Ele só se apresenta Gildasio Júnior. Eu não sei se precisava... Posso publicizar seu nome completo. Mas como eu tenho que fazer um certificado, eu tenho que botar o nome completo. Então, José Gildasio de Lima, que é heróis júnior. Mas não tem dúvida. Mas não tem dúvida. Gildasio da STI, todo mundo sabe, né? Então, ele é aluno do curso de Sistema de Informação da UFBA, ele é analista de segurança do POP da RNP na Bahia e também atua como pentester e pesquisador de vulnerabilidades focado no kernel do Linux. Ele também participa como instrutor de trilha de segurança. Então, nessa palestra que ele escolheu o título, segurança... Segurança da informação e ética, ensino, respeito e responsabilidade. Ele vai falar de segurança e ética, trazendo a visão sobre o ensino dessas áreas com respeito aos indivíduos e às suas responsabilidades. Assim como as consequências das nossas ações no meio digital, tá certo? Então, Gildasio, muito agradecida mais uma vez pelo seu esforço e a palavra é sua. Agora, nós vamos fechar a câmara, tá certo? Para diminuir o overhead aí da rede. Tá bom? Perfeito. Beleza. Consegui me ouvir tranquilo, me ver, a prestação tá tudo certinho, né? Aqui tá tudo bem. Pronto, perfeito. Então, beleza. Agradeço aí novamente o convite, né? É legal que a STI, junto com a disciplina de CompuSoc e outras disciplinas, se interessei por uma parceria muito junta, né? Muito colada, assim, muito parceira, muito amiga. Isso é muito legal, né? Consegui fazer essa ponte. Eu já estive nessa disciplina como aluno também, né? Logo lá no início do curso e hoje tô conseguindo aqui apresentar algumas coisas. Então, mostrar um pouco da trajetória, algumas coisas que aprendeu justamente nesse caminho, né? Então, é muito legal, fico muito honrado com esse convite. E esse tema, né? A ideia, eu gosto sempre de falar sobre segurança. E aí a gente tenta trazer isso de falar sobre ensino, respeito, responsabilidade, porque a gente vê que é algo pouco falado, né? Normalmente, quando tem algo para ser dito sobre segurança, é sempre pensando do lado técnico, às vezes pensando do lado legal. Mas pensando nessa parte da ética, às vezes é um pouco negligenciado. E como a gente tá nessa disciplina, né? Então, a pauta é muito relevante, né? Então, pensar em segurança, pensar nas coisas que mudaram no mundo para hoje ter a área como é hoje, né? A informação como se tem hoje, a importância que se tem informação hoje. Então, aí a gente tenta trazer essa perspectiva, né? O ensino, o respeito, a responsabilidade, é claro que pensando no âmbito segurança. Então, a gente vai falar sobre esse tema em si, né? Segurança, mas tentando abordar essas três vias, por assim dizer. Então, eu gosto quando a gente faz, principalmente, né? Quando a gente faz a apresentação, assim, de frente para as pessoas, né? Então, eu tava vendo, revendo algumas coisas da apresentação que teve na disciplina no ano passado. E aí, eu tava lá na frente do palco, sentado, assim, na frente do palco do IME, com o pessoal lá assistindo. E aí, a gente tava próximo, né? Então, eu conseguia falar com eles e ver o rosto deles e sabia o que é a expressão, o que é que aquilo ali tava causando na pessoa e tinha como a gente melhorar. Infelizmente, aqui é uma caixa preta, né? A gente simplesmente tá aqui e eu tô me vendo, tô vendo só a apresentação, enfim. Não tem muito o que fazer. Então, eu peço aí que tentem fazer isso aqui interativo, né? Então, vamos fazer perguntas, vamos conversar, vamos dialogar. Não necessariamente precisa ser uma dúvida, pode ser uma pergunta para saber minha opinião sobre alguma coisa, para saber de algum caso. Alguma dúvida que você tem sobre os AX ou Y tecnologia, enfim. Fica à vontade, né? Ou mesmo para contribuir, dar um comentário que possa adicionar aqui na discussão, é extremamente relevante, né? Algum tema que eu deixei falar, algum tópico que por acaso eu esqueci, enfim. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Primeiro, falar quem a gente é, né? Eu tô aqui no papel judásio, né? Que a professora me convidou, mas no fim das contas, aqui eu tô representando essas três entidades. Primeiro, o POP Bahia, né? A professora falou aí que eu sou analista lá de segurança do POP Bahia. O POP é o ponto de presença da RNP na Bahia. Então, assim, existe aqui no Brasil essa rede nacional de ensino e pesquisa, que é a RNP, que é a rede responsável por conectar instituições de pesquisa, instituições de ensino superior, enfim, do Brasil todo. Então, aqui na Bahia, por exemplo, o UFBA, o NEB, o IFBA, o EPS, o IFBAiano, todos acabam se conectando nessa rede, nessa infraestrutura gigante que é no Brasil todo. E como o Brasil é gigante, né? Como eu falei, é um país enorme, falando de território, então fica difícil de uma instituição só e um escritório pequeno conseguir gerenciar tudo isso. Então, o que a galera fez? Decidiu separar um pouco. Então, tem uma sede desse escritório em cada estado do país. Então, aqui na Bahia, é em Salvador, e a gente está sediado dentro da UFBA, na STI tem uma sala lá. Normalmente, quando os calouros chegam no curso, o professor de seminário de introdução ao curso faz uma visita lá, o data center e tal, e aí acaba conhecendo a sala do POP também. Então, essa é a ideia do POP. Então, eu participo lá da área de segurança, principalmente. A COCIC é a coordenação de segurança da informação e comunicações da UFBA. Então, quando a gente fala de segurança de informação na vertente da UFBA, é a COCIC que lida. Então, a COCIC é responsável por fazer as melhorias de segurança nas aplicações que existem na UFBA, nos servidores, fazer campanhas de conscientização, enfim, tudo isso, quando se diz respeito à UFBA, é papel da COCIC. E aí, a gente junta esses dois grupos, POP e COCIC, e forma o CERTE Bahia. O CERTE Bahia é um CERTE, é uma equipe de tratamento, de estudos, análises de incidentes de segurança de redes, e é um CERTE de coordenação. O que é isso? A gente não necessariamente tem uma infra, o CERTE Bahia, que a gente lida com essa infra, por assim dizer, que a gente responde por essa infra. Mas a gente coordena uma infra. Então, a gente não é responsável, por exemplo, pela infraestrutura da UFBA, pela infraestrutura da UFBA. Mas, quando tem algum incidente de segurança nessas instituições, a gente está aqui para ajudar. Então, quando se fala de segurança na rede acadêmica baiana, o CERTE Bahia aqui está aqui para ajudar. Então, a gente faz papel de conscientização, de treinamento, de desenvolvimento de ferramentas, de fazer pesquisa, enfim, bastante dessas coisas. Então, basicamente, são essas três equipes aqui que estão envolvidas. Então, vamos lá. Primeiro, falando de segurança. Eu tive que fazer algumas modificações aqui nos slides, porque, assim, eu gostava de chegar e colocar essa imagem aqui e perguntar para a galera o que é que elas pensam quando a gente fala de segurança de informação. Então, faço essa pergunta para vocês. Muito provavelmente não vai ter como aqui ter uma resposta, mas o que é que você... Vamos parar para pensar um pouco. O que é que você imagina quando a gente fala segurança de informação? Então, eu assisti justamente lá a palestra do ano passado para conseguir pegar algumas coisas assim, né? Então, o que é que as pessoas lá citaram? Criptografia, citou cyber ataque, citou privacidade, hacker, dados, bitcoin, enfim. Uma nuvem de palavras assim surgiu e essas palavras aqui, pô, todas estão relacionadas com segurança, né? Não tem como a gente negar que elas estão realmente relacionadas com segurança. Então, criptografia é um meio aí que a gente utiliza para proteger os dados. Dados é uma informação ali, digamos, é tangível, mas não necessariamente é palpável, não necessariamente é algo concreto. privacidade é um direito das pessoas, né? Que as empresas têm que se lidar, as organizações têm que saber lidar com isso, têm que ter esse direito respeitado. Hacker é um indivíduo que entende bem a lei de computação ou não necessariamente de computação, mas consegue ter um entendimento de tecnologia de tal forma ao não só utilizá-la, mas também subverter, né? Mudar o seu uso principal e a ideia geral de um hacker. Cyber ataque, né? É algo que perpassa o que... De como era para ser feita alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada infraestrutura e ela está sendo utilizada de uma forma que não deveria ser utilizada, então a gente já passa a considerar isso aí um cyber ataque, por exemplo, uma negação de serviço, enfim. Bitcoin. Bitcoin aí já tem muito a ver com criptografia, né? Já tem muito a ver com moeda, é uma moeda digital, e aí, enfim, envolve vários conceitos de segurança, os conceitos de criptografia também, e todas essas coisas estão relacionadas com segurança, né? Mas quando a gente para para pensar em segurança de informação, a gente tem ali um mix de palavras, né? Então, a gente tem segurança e informação. E é interessante a gente entender o que é que significa cada uma delas, pelo menos um ponto do que a gente está querendo observar aqui, para saber do que é que se trata esse termo segurança de informação. Então, segurança, a gente pode pensar em vários tipos, né? Segurança patrimonial, segurança, por exemplo, de um banco, segurança de uma pessoa, um guarda-costas, enfim. E aí, segurança, quando a gente pensa em segurança, não necessariamente é simplesmente para proteger. Claro, proteger é um resultado, é uma consequência de ter algo ali relacionado à segurança. Mas quando a gente pensa em segurança, é tentar fazer com que algo funcione como foi planejado para funcionar. Então, por exemplo, em segurança de um banco. Segurança do banco está ali para fazer com que o banco, os processos do banco funcionem como foi feito para funcionar. que não chegue ali alguém violento, ou que não chegue um assaltante, modifique o processo que deveria ser. Se a pessoa tem direito àquele dinheiro, ela consegue, se não tem direito, ela não consegue, por assim dizer. A segurança de um mercado, por exemplo. O mercado, você chega lá e pega um produto, paga uma certa quantia por ele, e aí você tem o direito de levar esse produto. Se você não faz isso, você não tem esse direito. Então, segurança está ali para fazer com que isso continue funcionando dessa forma. Enfim, a gente consegue pensar aí segurança de diversas outras formas, mas é sempre pensando nesse sentido. Informação. Informação a gente pode resumir assim, que é dados com propósito. E aí eu falo melhor aqui para vocês, que existe essa pirâmide aqui, quando a gente fala de dados, de informação, conhecimento, enfim, é uma certa triagem. Na base das coisas estão os dados. Então, dados é simplesmente qualquer coisa. Então, 25 é um dado. 18 é um dado. O que significa isso? Não necessariamente se sabe, não necessariamente tem um significado. Agora, se a gente dá uma motivação, um propósito para essa informação, para esse dado, aí já se transforma em uma informação. Então, por exemplo, 18. 18 de novembro. Isso agora já é informação. 18 de novembro já é uma data. Está se referindo a algum determinado dia. Certo? Então, já passa essa informação. Já tem algum propósito. 18 de novembro de 2020. Já é uma data. Já é um pouco mais precisa. Já diz o ano. Por aí a gente sabe o século. Por aí vai. Então, já é algo mais preciso. 18 de novembro, computador ético sociedade, 19 horas de idade. São informações soltas aí que necessariamente pode ter algum propósito. Conhecimento é quando a gente pega essa informação, aliado com algo que a gente já sabe do passado, e une essas duas coisas para tomar uma decisão. Então, por exemplo, 18 de novembro de 2020, 19 horas da noite, idade apresentar em CompuSoft. Isso é uma informação, né? Uma informação bem detalhada. Mas aí você pensa com um determinado conhecimento que você já tem. Pô, Judácio, eu fiz uma matéria com ele, gostei. O cara é gente boa. Ou então, não, eu fiz uma matéria com ele, um cara metido. Ou então, pô, eu precisei de uma ajuda dele, não me ajudou, o cara é sacana. Enfim, aí já junta uma informação, aquela informação que você tem ali agora, com a informação que você já tinha, e aí se torna um conhecimento, né? Porque aí você vai utilizar para tomar uma ação, para tomar uma decisão. E aí vai vir assistir a apresentação, não vai? Vai fazer perguntas legais, não, não vai? Vai deixar ser monótono mesmo? Enfim, é o conhecimento que faz com que as decisões sejam tomadas, por assim dizer. Então, veja, a informação aqui, ela tem um papel crucial, né? Principalmente se a gente pensar hoje, na sociedade que a gente tem, a informação é extremamente relevante. muitas empresas hoje se tornaram ícone e extremamente famosas e empresas milionárias e não necessariamente elas tinham bens, mas elas tinham informação. Desculpa. Então, por exemplo, se a gente pensa no caso de Uber. No Uber, começou-se o serviço de Uber e não existia carro. A Uber não tinha carro, a própria empresa. Mas o que é que ela tinha? Ela tinha informações de rota, tinha informações de pessoas que queriam fazer alguma viagem, tinha informações de pessoas que sabiam dirigir, que poderiam levar essas outras pessoas. Então, ela tinha esse conjunto de informação e aí uniu para fazer um serviço. Então, não necessariamente ela tinha carro e fazia o serviço ali de táxi, de pegar uma pessoa e levar para outro lugar. Mas ela fazia o serviço de juntar todas essas informações e aí conseguiu estar onde está. E isso existe em diversas outras empresas nesse mesmo sentido. Então, antigamente, por exemplo, uma empresa de jogos era renomada porque ela tinha consoles muito bons, que ela conseguia vender muitas caixas de games, revistas de games para ler sobre o que é que ela estava fazendo, o que é que ela estava lançando. Mas hoje é tudo isso, informação não necessariamente ela tem aquele bem, não necessariamente ela precisa lançar um console para conseguir ter algo muito bem feito, muito bem no mercado. Então, essa informação hoje consegue ter esse valor relevante. E essa a gente pensa, por exemplo, em redes sociais. Redes sociais é extremamente relevante, não tem algo físico, não tem algo de fotos que alguém me empresta, manda para os correios para que eu possa ver as fotos da pessoa. Não, é informação que está lá em um data center e essa informação eu consigo ver de minha casa e basicamente é isso. E não só a informação ali daquilo que é palpável, mas informações ali de comportamento, informações de traços de humor, enfim, diversas dessas outras coisas. Então, informação hoje é algo muito criterioso, algo muito importante, por isso que a gente tem que pensar em segurança da informação, a segurança desse bem que é extremamente relevante. Hoje se diz que a gente está na era da informação, a tendência hoje é que os negócios sejam relacionados à informação. Dizem que informação é dinheiro, enfim, todas essas analogias, que é só para reforçar que informação é algo extremamente relevante hoje em dia. E aí a gente pode pensar, mas o que é que importa para a segurança e principalmente quando a gente fala de segurança da informação? Então, existem alguns pilares que dá para se pensar que são as coisas que são para essa área de segurança da informação. Então, coisas como integridade de um dado, ou seja, ele foi enviado na rede, é saber que ele não foi alterado nesse envio. Confidencialidade, que é alguém só consegue ter acesso a esse dado se realmente tem um determinado nível ali para ter acesso a ele. um dado confidencial, por exemplo, não é todo mundo que tem acesso. Disponibilidade, é sempre que alguém precisar de um dado, querer um dado, uma informação, ela está disponível. Então, são aí os pilares de segurança, esses três primeiros, são os três tradicionais, os outros dois são novos aí que o pessoal vem defendendo que existam. Enfim, existem vários outros, depende muito da literatura que você for consumir, mas basicamente são esses, e são as coisas que importam para a segurança. Então, por exemplo, se a gente pensa em um sistema sofrer um cyber-ataque que vai fazer com que ele não suporte os seus usuários, então vai fazer com que os processos não funcionem, vai fazer com que os procedimentos não funcionem, não ocorrem. Então, isso, no fim das contas, impacta a segurança também, impacta a segurança da informação. Então, nesse âmbito de segurança, existem várias dessas coisas, sim, para serem definidas. Então, basicamente, essa é a ideia. Certo? E aí, bom, mas, beleza, então a gente tem essa aí, essa introdução, né, do que é segurança, o que é informação, o que seria essa segurança da informação. Então, tendo isso em vista, vamos agora pensar nas dicas, nas dicas boas, porque não são só empresas, não são só universidades, institutos de pesquisa, enfim, essas coisas, digamos, grandes que não são palpáveis para a gente, que devem se preocupar com a segurança. A gente também tem que se preocupar, tá? A gente, que eu digo, pessoa, eu, você que está assistindo, professor, aluno, enfim, todo mundo tem que se preocupar com a segurança, no fim das contas. Então, vamos pensar aqui, ó, fala de um assunto relevante, né, e já bastante batido, mas que não necessariamente tem a abordagem que eu sou favorável, né, tem uma abordagem, assim, que eu não gosto muito, por exemplo, aqui falam de senhas. Uma senha segura, normalmente, o que as pessoas falam, é que é uma senha que contém letras, números, caracteres especiais, seja uma senha única para cada serviço. Então, por exemplo, eu loguei aqui na plataforma, vamos ver, por exemplo, as coisas que eu utilizei aqui só para fazer essa apreciação. Então, tem um celular aqui, me filmando, senha para o celular, tem o computador, que é onde eu estou passando os slides, vendo o retorno e tal. Então, tem a senha do computador para logar o sistema e para decriptar o disco. Então, só nisso já foram três senhas. Aí tem a senha para acessar o sistema aqui para fazer a apreciação. Tem a senha para poder decriptar o arquivo que estava encriptado aqui. Então, só nessa brincadeira aqui de poder falar para vocês, foram cinco senhas minhas que eu precisei utilizar. Imagina se eu fosse utilizar uma senha, assim, complexa, com todos esses requisitos aqui para cada um desses serviços. É complicado, né? É bastante complicado. Ainda mais, se a senha, o exemplo de senha foi uma senha como essa. Isso aí é o que dizem ser uma senha segura. Não deixa de ser, tá? É uma senha que realmente é complexa, tem todos esses requisitos. Existem letras maiúsculas, letras minúsculas, existem números, caracteres especiais. Se eu utilizar em outros serviços, senhas diferentes, mas que é esse mesmo padrão. É uma senha única para cada serviço. São senhas não pessoais, não tem minha data de nascimento, não tem meu CPF, não tem nada disso nessa senha. É uma senha realmente complicada. Mas é tão complicada que chega a ser complicada para eu conseguir gravar. Então, por isso que tem a lâmpadazinha aqui com a cara de... Beleza, eu não entendi muito bem. É isso mesmo que você quer? Então, porque isso acaba sendo complexo, né? É complexo para o próprio usuário poder digitar. Eu lembro que, por exemplo, lá no trabalho, né? A gente acaba fazendo uma brincadeira, assim, de conscientização das pessoas, que é quando eu deixo a senha aberta ou acaba... Vai digitar a senha e digita em outro campo em vez do campo da senha e acaba mostrando aquilo ali para outra pessoa. E numa brincadeira dessas, uma pessoa lá digitou a senha e eu estava atrás dela, né? Porque a gente ia fazer algo junto lá dali. E ela digitou a senha em um lugar que estava mostrando a senha. Não estava escondendo, né? Tipo, digamos que ela digitou no campo de e-mail em vez do campo da senha. E aí eu vi a senha da pessoa. Aí a gente ficou lá brincando, resenhando e tal. E aí depois ela mudou a senha dela, só que a senha dela nova, sei lá, era um texto. Tipo, era 100 caracteres, 90, sei lá, algo assim. Eu sei que passava muito tempo só ela lá digitando a senha. E aí quando errava essa senha? Digitar de novo. Errou de novo. Digitar de novo. Então, acaba sendo complexo e não é vantajoso, né? No fim das contas. Então, o que eu quero dizer é que senhas seguras são frases legais. E aí, olha só a diferença, né? Da figurinha da lâmpada com essa carinha aqui toda feliz, né? Porque acaba sendo muito mais fácil, realmente, para conseguir gravar uma senha. Por exemplo, aqui, ó. Trago exemplos aqui. Pode utilizar essa senha já aí para você, né? Para o seu Facebook, seu Instagram. Pode já usar essas senhas aqui que eu estou passando, ó. Gatos são melhores que cachorros. Óbvio, né? Óbvio. Uma senha dessa aqui, ó, tem letra maiúscula, tem letra minúscula, tem carácter especial, tem espaço, né? Então, tem diversas coisas que torna essa senha aqui complexa e que vai ser difícil, vai ser relativamente difícil de um atacante conseguir descobrir uma senha dessas no ataque, tentando ataque para entrar em minha conta. Mas é fácil de eu lembrar porque eu sei que essa aqui é uma verdade universal, que gatos são melhores que cachorros. E eu sei que aquilo ali eu vinculei com o meu Facebook, por exemplo. Então, isso aqui é só exemplo. Existem vários. Por exemplo, aqui, ó. Uma música muito boa. Essa música aqui, quem decifra que música é essa? Antes dava para ver a risada das pessoas, mas espero que vocês tenham descoberto que a música é essa aqui. Se não descobriu, é aquela You are beautiful, beautiful, entendeu? É essa música aí que eu estou falando. Para quem é da época, é desse cara aqui, desse menino na época. Então, isso aqui é uma senha complexa, é uma senha que não tem palavra, basicamente, não tem palavra do português, não tem palavra do inglês, tem letras maiúsculas, minúsculas, tem carácter especial, espaço, vírgula, exclamação. E assim é fácil de lembrar. Porque aí eu vou entrar aqui no Spotify, por exemplo, um aplicativo de música e vou digitar uma música ali, uma piada, né? Uma música, uma espécie de brincadeira. Então, é algo complicado, né? De um atacante conseguir decifrar isso, conseguir descobrir isso para fazer um ataque, mas ao mesmo tempo é legal e eu consigo gravar isso facilmente, né? Uma outra dica legal, é, por exemplo, misturar sentimento e emoção, por exemplo, de quando você vai utilizar um serviço. Por exemplo, eu vou criar uma... Por exemplo, eu ia jogar basquete no determinado dia, mas aí estava chovendo. Então, a quadra estava molhada, eu não podia ir jogar meu basquete. Então, eu voltei para casa, estava fazendo alguma coisa, estava estressado nesse dia porque eu não pude jogar meu basquete. E aí, fui criar uma conta em um site, né? Por algum motivo, sei lá, site de estudo, um exemplo só, né? E aí, fui criar essa conta no site e aí, enfim, a cena de xingamentos, por exemplo. Então, é um xingamento aí português, que vai ser difícil até quem descobrir, talvez seja algo regional, algo no redestino, baiano, talvez no interior, Salvador, enfim. E aí, acaba se tornando complexo para alguém tentar adivinhar aquilo ali. E aí, dependendo, ainda mais se você utilizar um determinado padrão de digitação, enfim. Então, são coisas que são difíceis de alguém, de outra pessoa que não sou eu, descobrir, que não se torne óbvio para outras pessoas descobrirem, mas que para mim faça sentido e seja fácil de eu lembrar. Pô, eu vou entrar aqui no Spotify, então, é aquela minha música favorita, o Are Beautiful, que aí eu vou digitar a senha e vou conseguir entrar. Então, dá para fazer vários desses jogos mentais, para você conseguir gravar as coisas e ter em mente como é que isso tudo funciona e a senha continua complexa, mas não é mais complexa para mim, é complexa para alguém que for me atacar. Mas, melhor que uma senha segura é você ter duas senhas seguras. E aí, o que é que eu quero dizer é isso. Existem plataformas que utilizam uma técnica de segurança chamada autenticação de dois fatores. Isso é algo bastante relevante. Autenticação de dois fatores basicamente é você vai lá logar no sistema, então você coloca ali seu e-mail e senha normalmente e aí antes de entrar realmente no sistema de você poder utilizar, ele te pede um código. Um código que é único para aquele minuto. E como é que você vai saber qual código é esse? Você tem vinculado ali no seu celular qual que é um aplicativo que você chega lá no celular, abre esse aplicativo, ele gera o código naquele momento ali, um código único naquele momento, só naquele minuto que aquele código vai poder funcionar, você pega esse código, digita no sistema e consegue entrar normalmente. Se você tenta em outro momento com aquele mesmo código naquela mesma conta, naquele mesmo sistema, não vai funcionar. Se você tenta em outra conta no mesmo sistema com aquele código, não vai funcionar. Se você tenta na conta de outra pessoa o seu mesmo código gerado naquele, nesse mesmo minuto, não vai funcionar. porque tem algo aí que tem a ver com qual é o sistema, com uma chave gerada aleatoriamente que o seu celular sabe, o sistema sabe, o tempo que você está gerando aquilo ali, seu nome de usuário, enfim, existe um botão na internet sobre isso, mas a ideia é ele vai gerar uma senha com código que é útil só naquele minuto. Então, isso é legal. Porque por mais que alguém descubra a minha senha, por exemplo, alguém descobriu que a minha senha é essa aqui, you are beautiful, beautiful. Mas vai tentar logá-la no sistema e aí quando tenta entrar, descobriu, sabe o meu e-mail, minha senha, entrou. Só que aí agora tem o código que está no meu celular, só o meu celular sabe. Então, a pessoa aí teria que ter um ataque muito mais complexo para conseguir, né? Ela teria ali que roubar meu celular, por exemplo, enfim, algo assim para conseguir ter alguma coisa relevante, né? No fim das contas. Então, existem muitos casos aí, eu consegui pegar aqui, por exemplo, que o Thales perguntou aqui, eu falo aqui, né? Que a autenticação de dois fatores é o que tem evitado a maior parte dos golpes de WhatsApp atualmente. E realmente, eu não sei se vocês sabem, mas no WhatsApp e outros aplicativos como o Telegram também, quando você vai, você pode fazer uma configuração nele para que quando, em alguns momentos, ele peça uma senha para você entrar. então, às vezes, eu vou tentar entrar no WhatsApp e entrar no WhatsApp, às vezes, vai lá e pede essa senha de autenticação de segundo fator. Então, existem muitos golpes, por exemplo, que a pessoa liga, finge ser de um banco, fala que ganhou um primo, um sorteio, aí a pessoa vai lá, faz essa engenharia social com a outra e ele fala que, ó, vai chegar para você um código, confirma esse código para mim para confirmar que realmente é você. Aí chega lá o código do WhatsApp. O atacante já instalou o WhatsApp lá no outro celular, aí quando a pessoa diz para ele qual é o código, ele vai lá, coloca e consegue entrar no WhatsApp. Se quando ele faz isso, o WhatsApp agora pede a senha, ele não vai conseguir, a não ser que ele vá continuando tentando enganar a pessoa ali para fazer com que ela diga qual é a senha do WhatsApp. Mas aí, quando ele tentar ir fazendo esse tipo de coisa, muito provavelmente a pessoa já conseguiu maldar, né? Já conseguiu pensar, pô, por que ele quer a senha do WhatsApp agora, né? Um código até poderia fazer sentido, mas assim, o WhatsApp, nem tanto. Então, aí já começa a ter essa melhoria, né? Isso aí tem, isso tem vários nomes, como a Suyane falou ali, verificação de duas etapas, autenticação de múltiplo fator, pode ser que em alguns casos, não necessariamente sejam de dois fatores, pode ser três, quatro, pode não necessariamente ser um aplicativo no meu celular, pode ser um cartãozinho de um banco que tem vários tokens, pode ser um chaveirinho que ele gera o código ali, eu só pego esse chaveirinho e olho qual o código e insiro. Pode ser uma espécie de pendrive, né? Que eu insiro no USB da minha máquina, ele já reconhece, um certificado digital, enfim, existem várias formas, né? Essa que eu falei aqui, que eu foquei mais, que é a do aplicativo, é a mais fácil, tá? É a mais fácil, é a mais comum de existir. E aqui, uma recomendação minha de aplicativo para utilizar para isso, existem vários, existem Google Authenticator, Alphi, enfim, existem vários, mas o que eu recomendo é esse, que é o Free OTP Authenticator, eu recomendo ele pelo simples fato de ser software livre e tem um código todo aberto no GitHub, então dá para a gente chegar lá e verificar o que é que ele está realmente fazendo, então a gente sabe que não está fazendo backup e salvando minhas chaves online em algum outro lugar, em algum outro serviço, então isso é extremamente relevante, é a minha opinião. Vocês podem utilizar outros aplicativos se vocês quiserem de alguma outra empresa, mas minha recomendação é esse aqui, então depois se vocês quiserem, vou deixar meus contatos no final, podem perguntar e a gente, até que nós peguei outras, mas minha recomendação é esse aplicativo aqui, justamente por isso, porque tem como a gente agitar, a gente sabe o que está rolando nele. E aí quando a gente fala de fraudes, para ser seguro em relação a fraudes, é muito do bom senso, não tem muito assim do que lhe ensinar de modos operantes de ataque, por que de fraudes? Porque isso faria bastante, então conforme a humanidade avança, conforme a terra gira, mais golpes são criados, mais fraudes são criadas, e aí é muito do que o Thales falou ali, golpes envolvendo WhatsApp, eu já tive conhecido que caiu em golpes envolvendo WhatsApp, já tive conhecido da área de segurança, não necessariamente segurança de formação, mas segurança física, policial, por exemplo, caindo nesse golpe de WhatsApp, e quando eu falo golpe de WhatsApp, não é o gemidão do WhatsApp não, isso é uma brincadeira aí, mas não é desse tipo de golpe que eu estou falando, mas enfim, não deixa de ser, mas enfim, eu estou falando de golpes que a pessoa rouba o WhatsApp, sequestra a sessão do WhatsApp para conseguir fazer outras coisas, fazer estelionato, pedir dinheiro emprestado, enfim, diversas dessas coisas. Então, outras ferramentas também existem em golpes muito comuns, banco, e-commerce, sites de venda como o LX, mercado livre, enfim, você anuncia algo no LX, rapidamente, muito provavelmente você pode receber uma ligação de alguém querendo comprar e aí fazer esse jogo aqui que eu falei para vocês de WhatsApp, de pedir um código para verificar, enfim, então tomem bastante cuidado, a ideia é ter bom senso de se desconfiar, sempre isso. então se os nossos pais quando a gente era criança ensinava que para andar na rua a gente tinha que ter, não era para falar com estranhos, não era para aceitar doces de estranho, não era para aceitar dinheiro de graça porque essas coisas não existem, no meio digital segue basicamente essa mesma linha, não existe dinheiro de graça, não existe almoço grátis, basicamente é essa a ideia. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês o exemplo de uma fraude que a pessoa mandou ali no meio, segue anexo comprovante de depósito feito em 4 de maio de 2017 no valor de 3.340. Aí, pô, eu estava esperando para esse depósito, quem me enviou isso aqui é alguém que é confiável, que estava me devendo algum dinheiro, que deveria fazer algum pagamento para mim, porque se for, aí pode até fazer sentido eu verificar, mas se não for, por que eu vou verificar? Por curiosidade, para ver se eu fiquei 3.340 reais mais rico ou menos pobre, depende da situação. Então, tenha um bom senso. Muitas vezes você baixa isso aqui e é um código malicioso, é um mar, é um vírus que vai acabar fazendo bastante coisa ruim no seu computador. Então, basicamente, a ideia é ter bom senso. E aí, outros exemplos aqui, uma propaganda, uma TV, uma TV dessa aí, TV Sled, curva, 55 polegadas, conversor digital, HDMI, 4K, uma TV gigante, muito boa, dá para assistir, massa Netflix aí, vários filmes, documentários, inclusive documentário chamado Social Dilema, fica a recomendação. E aí, está no preço, na bagatela, de R$ 1.440. Pô, está muito bom para ser verdade o negócio desse. Então, antes de você simplesmente chegar, não, pô, peraí, quero comprar, vamos comprar logo ali, porque muitas vezes esses sites apelam para o senso de urgência das pessoas, de, ó, tem aqui só 30 minutos para sair a promoção do ar. E aí, você já vai querer ali, pô, não quero nem verificar, vou comprar logo. 30 minutos ou 3, que é o estoque, eu quero acabar primeiro. Pô, tenho que comprar antes dessas 3 pessoas, então, bora logo, então, calma, relaxa, não é por isso aqui que sua vida vai melhorar tanto e tal. Então, ter bom senso, ter calma e ter cuidado, tá? Basicamente, essa é a ideia. E aí, aqui, ó, eu vou trazer um exemplo para vocês, isso aqui é coisa nova, tá? Na apresentação do ano passado não tinha. Isso aqui é novo porque aconteceu comigo, tá? Sábado. Sábado agora foi quando eu recebi essa mensagem aqui, tá? Eu uso o Discord e aí eu recebi essa mensagem aqui de uma determinada pessoa falando que estavam lançando essa plataforma de exchange, de criptomoedas e pelo lançamento iam doar 150 bitcoins. E era para, era um sorteio entre 0.001 bitcoin até 0.7 bitcoins. E aí, era para se cadastrar nessa plataforma, usar esse código e aí você podia fazer a retirada desse bitcoin, tá? Então basicamente isso aqui foi a mensagem. E aí eu fiquei, porra, curioso. Deixa eu dar uma olhada. Aí eu entrei na plataforma, a plataforma muito bonitinha, muito bem arrumada, tá? Tem aqui, tinha código HTTPS, tá? Então, estava criptado, tinha captcha, tinha autenticação de dois fatores, o inglês da plataforma muito bom também, estava muito bem escrito, a plataforma funcionava muito bem, rápida, não tinha nada de amadorismo, não tinha suporte, a galera respondia no suporte técnico, realmente, no Rapid Desk e tal. Então, pô, é uma plataforma aí muito bem produzida, muito bem feita. Eu fiquei, pô, um lançamento mesmo, será? Aí eu fui lá, vou me cadastrar nessa plataforma. Aí eu me cadastrei e aí eu fiz o que mandaram aqui, coloquei o código e tal e aí chegou a informação para mim de que eu recebi nesse sorteio 0.59 bitcoins. E eu fiquei, poxa, recebi nesse sorteio 0.59 bitcoins. eu olhei a cotação de bitcoins hoje, antes da apresentação aqui de tarde, quando eu estava atualizando os slides e aí, 0.59 bitcoins hoje daria 55 mil reais, 56 praticamente, mil reais. Eu fiquei, pô, eu ganhei isso aqui num sorteio, sério mesmo? Quase 60 mil reais assim do nada? Fiquei tentado, né? E aí fui ver algumas coisas, eu fiquei, pô, fui tentar transferir aqui para uma carteira bitcoin. Aí chegou o aviso, você é um usuário novo e para transferir, para utilizar na nossa plataforma, a gente tem que validar que você realmente é um usuário e não roubou, para isso você tem que depositar 0.03 bitcoins. E aí fazendo a conversão, na mesma, na mesma momento que eu fiz isso aqui, 0.03 bitcoins é quase 3 mil reais. Eu fiquei assim, rapaz, também achando que o cara é difícil mesmo, né? E veja, a plataforma é realmente muito bem feita, muito bem produzida e isso mexe muito com aquela vontade da pessoa de se dar bem, né? Pô, aqui eu fiz sem fazer nada, sem ter trabalho nenhum, ganhei ali 50 mil reais, vou mudar. E aí, para ganhar esses 50 mil reais, eu tenho que mandar esses 3 mil reais? Oxi, vou mandar agora, nem que seja no cheque especial. E aí é nessa que a pessoa se acaba, né? Veja, outra coisa, essa plataforma aqui não necessariamente é uma fraude ainda, tá? Eu pesquisei bastante sobre ela, olhei em Reddit, olhei algumas outras coisas relacionadas à DNS e tal, nenhum lugar falava que era uma fraude. Não tinha nenhum lugar falando que realmente era uma fraude que tentou e não funcionou, mas tudo aqui indica para que seja, porque pedir 3 mil reais só para validar uma conta de usuário, é estranho. É uma plataforma extremamente recente. Isso aí eu recebi no sábado e o lançamento deles tinha sido tipo na sexta. Na sexta que a plataforma foi lá, a carteira de Bitcoin deles não tinha nenhum depósito ainda. Então, várias dessas coisas acabam ali trazendo para a gente que são, que seram a fraude, sabe? tipo, é algo estranho. Então, vamos ter calma. Se for o caso aqui, deixa o rumo aí, vamos, fica olhando aí por um tempo, daqui a um mês, dois, três, seis meses, que seja, e aí fica acompanhando e aí vê se ganha sua confiança, se ganha a confiança das outras pessoas e realmente vai funcionar. Mas até então, tudo aqui indica que é fraude, é estranho o negócio, né? Então, eu estou falando assim porque é algo que vale muito bom senso, não tinha nada muito técnico por assim ser, tá? E aqui, existem vários outros exemplos de fraudes dessas e outras formas que vocês podem ver e está lá no catálogo de fraudes, tá? É um serviço que a gente mantém, catálogodefraudes.rnp.br Existem outros projetos aqui interessantes, a Família Mais Segura da internet, então, no site familiamaisegura.com.br, cartilhas de segurança do CERT-BR, a gente aqui também é do CERT-Bai, a gente coloca algumas dicas de segurança online, então, certibaia.pop-ba.rnp.br, lá é o nosso site e indo em barra dicas de segurança, você consegue acessar algumas dicas legais lá, né? A primeira que a gente lançou foi justamente no tempo agora de quarentena, falando sobre segurança com trabalho remoto, algo bastante relevante e lá a gente aborda para dois públicos, o público usuário final, né? Que simplesmente quer usar o computador e fazer as coisas funcionarem e o público técnico de TI, de computação, de segurança, mostrando quais medidas tomar para fazer aquelas coisas ali e sempre naquele mesmo tempo. Então, quando a gente abordou sobre trabalho remoto, a gente abordou para o usuário final o que é que eles deveriam fazer e para o pessoal de TI, o que é que essas pessoas deveriam fazer para ter um trabalho remoto com segurança, tá? Então, a gente tenta sempre trazer esses dois dos viés. E aí, bom, outra coisa relevante quando a gente pensa em internet, em segurança, em digital, é a questão do respeito, tá? Principalmente porque, veja, a internet está aí e basicamente qualquer coisa que entra na internet não sai mais. Algo caiu na internet e continua para sempre na internet, né? Por mais que seja difícil de encontrar, vai estar lá. Então, se saiu ali uma piada de mau gosto, você pode apagar da rede social, mas provavelmente tem teste, tem guardado em algum lugar, tem alguma evidência em algum lugar, tá? E não necessariamente você sabe que realmente aquilo ali foi apagado. Então, o que a gente faz na internet vai ficar para sempre na internet. Então, é importante, relevante a gente pensar e entender que esse é um lugar que existe respeito também, tá? Então, por mais que seja ali uma extensão da nossa vida física, mas não é uma oposição à vida real. A gente não pode chamar a vida física de vida real e a vida na internet de vida virtual. Não. A vida na internet já é vida real também. Ela só não é física, não é assim, palpável, concreta, mas ela já é vida real. Então, piadas que são lançadas lá refletem na vida real, refletem atentados, refletem depressão, refletem diversas coisas na vida real também. Então, é relevante a gente ter essa noção, ter esse tipo de pensamento, tá? Que o que a gente faz fica lá, então é relevante a gente pensar duas vezes antes de fazer uma piadinha de mau gosto, antes de fazer algo do tipo, tá? É importante a gente ter esse tipo de noção. E aqui uma campanha legal relacionada a isso, né? De uso da internet que é a internet sem vacilo. A internet sem vacilo é uma campanha aí feita pela Unicef e que tem parceria a Cefnest, que é uma ONG baiana, né? A gente surgiu aqui com o pessoal da UFBA, que tenta trazer essas mensagens, né? Falando sobre cyberbullying, sobre ser um cyber chato e tudo mais, sobre não cair por guardas e tal, e tentando fazer de uma forma descontraída, né? E aí você pode utilizar para adolescentes, pessoas aí do seu vínculo, mais novas e tal, até para você mesmo, para ter consciência disso, né? Essas coisas que não necessariamente a gente teve essa educação em casa, porque é algo muito recente. Então, muito possivelmente, as pessoas que estão aqui assistindo, que são das matérias de CompuSoc, na UFBA, são pessoas novas, jovens de 20 anos, 17, sei lá, 17 a 22 anos, imagina a média, e que muito provavelmente os pais não tinham internet na época deles. Então, não necessariamente os pais soubem educar as pessoas para usar a internet. Então, é importante que a gente mesmo tenha essa proatividade de tentar se educar, tá? E aqui o site, né? Dessa campanha, o Visset, mas só pesquisar o seu buscador favorito, o projeto internet sem vacilo, que você consegue encontrar. E aí, pensando sobre a ética, a ética ali é o tema cerne aqui da disciplina, né? Computador ética e sociedade. E aí, a gente pensa em ética na sociedade e no trabalho e no estudo de segurança da informação. E é por que eu falo disso, porque como a professora falou no início, eu também trabalho como instrutor, né? Para a Escola Superior de Redes da RNP e de instrutor da trilha de segurança. E aí já aconteceu em alguns momentos, tanto nessa, em algumas experiências, assim, de ensino nessa trilha de segurança da Escola Superior de Redes, como eu atuando como monitor na disciplina aqui do departamento de segurança, que é obrigatória para a SI, mas eu recomendo bastante que o pessoal de ciência da computação, licenciatura, BI, todos façam, porque é bastante legal essa disciplina. Eu já vi casos nessas disciplinas que a gente ensinou determinadas coisas ali, porque tem que aprender sobre as vulnerabilidades que existem, os ataques possíveis. e aí depois a gente viu que as pessoas estavam tentando fazer em algum site conhecido, em algum site de algum amigo, de alguma pessoa assim, em algum site de alguma empresa e tal, e que isso não é legal. No fim das contas, não é legal no sentido de divertido, não deveria ser, e não é legal no sentido de legislação mesmo. A gente já tem leis aqui no Brasil que proíbe fazer esse tipo de coisa. então se você fizer, você pode ser preso, você pode sofrer alguma coisa ali, mas a parte principal que eu acho não é nem relacionado à legalidade da coisa, mas é relacionado à ética, sabe? Você tendo esse tipo de conhecimento, é um conhecimento assim, que com grandes poderes vem o grande responsabilidade, como o tio Ben já falou. Então é o tipo de conhecimento que você vai ter e que é relevante você pensar e ter senso crítico de como você vai utilizar ele. E aí eu falo porque assim, pensando na área de TI e pensando nessa área digital da informação, a gente tem muito poder sobre os dados, certo? Então se eu sou desenvolvedor, se eu sou o DBA, se eu sou administrador dos servidores de uma empresa, basicamente eu tenho poder sobre todos os dados, sobre todas as informações daquela empresa. Então imagina, por exemplo, que eu sou administrador da Uber. Então imagina que eu sou um administrador da Uber, eu tenho ali, então, acesso a tudo que acontece na Uber, certo? Então tudo que acontece de corrida, de pagamentos, enfim. E aí isso é algo importante a gente ter essa noção ética, né? Se eu sou o desenvolvedor, se eu sou um administrador de banco de dados, administrador de servidores e tal, tudo mais. Porque aí você tem conhecimento e você tem noção e poder sobre todos os dados daquela informação que você, daquela instituição que você atua. Agora, se você é um administrador de segurança, você não só tem esse poder sobre a instituição que você atua, como você tem conhecimento para, se você quiser, você ter poder sobre outras instituições também. Então você tem conhecimento para burlar, sobre como burlar mecanismos de defesa de outras instituições. E essa é a parte que é relevante a gente pensar na ética. Porque não é porque eu vou ter esse tipo de conhecimento que eu devo sair usando a porta do direito. Eu devo sair utilizando em lugares que são permitidos fazer esse tipo de coisa. E não só necessariamente porque vai ser algo legal, de legalidade, mas também no sentido ético mesmo da coisa. Então faça esse tipo de teste, tenha esse tipo de atitude quando você pode, quando você é permitido ter. E aí, isso é relevante, por exemplo, em algumas turmas que eu tive na Escola Superior de Redes da Atleta de Segurança, por exemplo, eu lembro muito claramente de um curso que estava ministrando sobre exploração de vulnerabilidades em aplicações web. Então, era um curso ali de Pentest web. Então a gente estava ensinando ali como identificar vulnerabilidades em aplicações web e explorar essas vulnerabilidades. e aí, quando terminou de ensinar um determinado módulo, um determinado capítulo, eu vendo lá o pessoal fazendo as atividades, eu vi que uma pessoa estava tentando fazer aquilo ali em um site de uma instituição que era concorrente à instituição que ele trabalhava. E aí eu fiquei, pô, não é legal isso, não é interessante esse tipo de comportamento aqui. Então aí, antes de continuar com o curso, eu parei a aula e aí montei uns slides ali rapidinho, utilizei quase para falar justamente sobre a questão da ética, porque é algo muito relevante de se pensar. Mas beleza, vamos lá colocar a mão na massa. Então a gente já abordou aqui o que é segurança, o que é informação, o que é segurança de informação, algumas dicas, principalmente ali relacionadas a senhas e bom senso, de como utilizar senhas e como não cair em fraudes. a gente já falou sobre respeito, sobre ética, a gente, bom, acho que estamos legal aqui nessa apresentação e como a gente está seguindo. E aí o próximo passo agora é a gente falar da parte prática de segurança. A parte prática que eu digo é de como estudar, como aprender essa área para entrar nessa área. Mas antes de começar, fazer a pausa para os comerciais, não é brincadeira, fazer a pausa que o pessoal está querendo colocar a lista de presença. o link da lista de presença. Então, estava combinado para ser agora, fique à vontade, tá? Quando puder voltar e a gente continua. Ô, Judás, enquanto está à vida também, enquanto está na lista de presença, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. bacana essa dica aí das senhas, né? Porque das frases, amei e tal. Mas, com o passar do tempo que a gente vai atingindo assim uma certa idade, é impossível manter essas senhas na cabeça. Eu confesso que eu já estou com medo, minha cabeça não mantém mais. E aí eu fico pensando no pessoal mesmo assim, com mais idade ainda do que eu, vai ter que anotar a senha não tem jeito. Então, qual seria a forma mais segura de anotar a senha no seu caderninho mesmo ou no meio digital em que, qual seria a melhor maneira assim? Enfim, porque é isso. Pronto, perfeita. Essa pergunta é extremamente relevante, principalmente ali pensando em algo que eu falei, que era de tentar usar uma senha diferente para cada serviço. Então, pensa em usar uma senha para cada serviço. E aí só para iniciar essa prestação aqui foram cinco senhas que eu precisei utilizar e aí na vida, trabalhando dia a dia tem muitas outras senhas. Então, realmente fica algo complicado e não só para a questão de idade, mas realmente é muito difícil de fazer. Então, a recomendação principal é tentar utilizar um gerenciador de senhas. Então, um gerenciador de senhas é uma aplicação que você vai poder inserir lá e escrever quais são as senhas, os seus serviços e vai utilizar uma senha mestre para essa aplicação. Então, não só para logar na aplicação, mas os dados estavam todos encriptados e tal. Então, a ideia é que você precisa gravar somente essa senha como se fosse uma chave mestre e aí você gravando essa senha quando você precisar, você vai lá em seu cofre de senhas, digita a sua senha mestre e pega a senha que você precisa. Existem várias aplicações também para isso. existe aí LashPass, TeamPass, enfim, existem várias aplicações para isso. A que eu prefiro, a que eu mais gosto da forma de utilizar chama Password Store, é um comando no Linux chamado Pass, dá para instalar em várias, quase todas as distribuições, Ubuntu, Debiens, Lackware, Arq, Fedora, CentOS, dá para instalar em tudo. O site é passwordstore.org e eu gosto muito dela porque ela é bem simples também, é código aberto, é software livre e ela utiliza alguns conceitos relevantes que eu confio que é GPG, ela utiliza um padrão de criptografia por trás que é muito bom e que existe já há bastante anos e nunca foi provado que conseguiram quebrar e que conseguiram burlar esse padrão de criptografia. Então, é algo que eu particularmente deposito realmente minha confiança porque eu acho ela bastante válida da forma que ela funciona. E ela não funciona só para Linux não, ela funciona para Linux, tem versões para Windows, tem versões para Android, tem versões para iOS, então funciona em todas essas plataformas porque ela é um tipo de aplicação central e foram desenvolvidos os clientes para utilizar ela. E aí você consegue não só ter em sua máquina em seu computador, mas você também consegue salvar em um determinado lugar o GitHub, o GitLab, por exemplo, consegue ter isso salvo. Então, chama passwordstore.org Eu vou digitar aqui no chat e aí se tiver como colocar esse link aqui na tela, aí eu acho que já facilita para a galera. Mas assim, é o gerenciador de sistema que eu particularmente confio bastante. Obrigado. o store ali está escrito errado, trocou o O pelo R a ordensinha, mas só isso. Isso aí, passwordstore.org e aí tem diversos clientes, tem como se sincronizar com um repositório do Git, enfim, algo bastante relevante, então recomendo. Inclusive, se tiver alguma dúvida de como utilizar, no final, pega o meu contato e aí a gente pode mandar um e-mail que a gente troca uma ideia para se eu puder dar algum tipo de auxílio. E aí, posso continuar? Ou dá mais um tempo? Não, pode continuar. Não, pode continuar. É. Pode? Pode. Então, vou pegar aqui novamente a prestação própria. Perfeito. Então, vamos lá. Então, pensando agora como é que a gente estuda e como é que a gente entra na área de segurança, tá? Porque não é algo relativamente, não é algo simples, né? Eu já desmisspico isso aqui para vocês, porque aqui em Salvador a gente tem muito forte a área de desenvolvimento, a gente tem relativamente forte a área de infraestrutura e de redes e um pouco de DBA. Mas a de segurança é muito precária. Precária que eu digo é em quantidade de empresa, de vaga, de necessidade de mercado mesmo, tá? Então, não é algo trivial. Então, por isso que eu vou tentando deixar aqui, tá? Pronto. O Vitor fez uma pergunta ali, eu vou deixar para responder mais para o final, tá, Vitor? Para a gente poder seguir aqui. Mas é bem relevante essa sua pergunta. Então, vamos lá. Então, as dicas de ouro que eu posso dar aqui para vocês, que são dicas assim, que eu mesmo no meu tempo de aprender, de começar a entrar na área, foram dicas que eu segui, foram coisas que eu fui observando e foram coisas que outras pessoas mais experientes que eu na época me passaram, tá? E eu fui desse jeito, vi que era assim mesmo que eu funcionava e gostei bastante, tá? Então, é algo que funcionou 100% para mim, tá? Então, basicamente, a ideia é estude e pratique. Não só simplesmente chega e pega um livro e estuda e não só simplesmente chega e pega e tenta fazer alguma coisa funcionar. Mas tem que fazer os dois ao mesmo tempo, tem que ter a teoria e a prática muito bem alinhada, tá? Porque, assim, segurança é algo que você precisa entender da coisa para que em um determinado momento aquilo ali faça sentido e você possa utilizar. Então, não é interessante eu saber uma superfície de um determinado assunto e eu saber utilizar essa superfície, mas aí se tiver algo aqui um pouco mais para a direita, assim, eu não vou saber enxergar isso. É relevante que eu tenha todo um conhecimento, por mais que eu não tenha praticado todo ele, que eu não seja especialista em todo ele, mas é relevante que eu tenha desenvoltura e visão para se eu estou em um determinado ponto eu conseguir enxergar outro um pouco mais distante. Então, por isso que eu falo aí estude e pratique. E a segunda dica e essa eu acho extremamente relevante é estude mais e pratique mais. Sério. Tipo, é necessário, tá? Então, se dedica a fazer isso, utiliza isso aí tenta fazer isso de forma divertida porque senão vai ficar sendo pesado. Mas aqui também tem que ter um pouco de cautela, tá? Eu não vou falar aquele ditado de estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansem, enfim, não sei como é que é necessariamente desumano, porque senão acaba ficando desumano, acaba ficando muito, acaba ficando ruim para a pessoa, né? Então, faça o melhor sempre e tenta ali buscar sempre estudar mais, aprender mais. se viu a notícia, tipo, pô, eu tenho interesse na área de segurança, eu vi a notícia falando de segurança, eu não só vou ler a manchete, nem só a notícia. Vamos ver ali um blog especializado, vamos tentar ver se alguém que entende mais do que eu fez um vídeo sobre aquele assunto, dissecando aquele assunto, vamos tentar ir mais a fundo, vamos tentar aprender mais, tá? Então, essa é a ideia. Estude mais, pratique mais, basicamente essas são as dicas de ouro. Mas tem mais coisa, claro, conheça pessoas. Segurança é uma área muito restrita e que você tem que conhecer pessoas para conseguir ir se desenvolvendo. E aqui, quando eu falo conhecer pessoas, não é só questão de QI, para entrar em uma vaga. É conhecer pessoas para trocar ideia. Às vezes, tem uma determinada coisa que eu sei de segurança e aí eu estou tendo que enfrentar um desafio, um problema, mas eu não estou conseguindo enxergar nesse negócio aqui algo por onde eu possa ir, algo que faça funcionar, por mais que eu tenha o conhecimento. então é relevante você conhecer pessoas para conseguir trocar essa ideia, para conseguir trocar figurinhas realmente. Então, conheça pessoas, faça networking. E a dica que eu acho muito importante é contribua com projetos, participe da comunidade, seja ativo, porque é uma forma extremamente relevante de se aprender. Participe aí de grupos de discussão, lista, discord, slack, enfim, participe dessas plataformas, é relevante. e a que eu acho talvez uma das principais é seja feliz. Seja feliz no processo de estudar segurança, de aprender, de brincar com segurança. Por isso que a gente costuma utilizar esse termo, brincar. Eu estou aqui brincando com determinada coisa, estou aqui brincando com a vulnerabilidade. Tente fazer isso de forma divertida, porque senão acaba ficando ruim, não fica prazeroso. Por mais que seja algo ali, pô, eu gostava de segurança, mas no fim das contas acaba sendo um martírio ali pra mim, sabe? Tem que acordar todo dia e levantar pra conseguir trabalhar com isso aqui e até o final do chato e acaba ficando ruim. Então, tenta se divertir no processo durante, não o final. Não é o final de ter um emprego legal de pentester em segurança, de engenheiro de segurança, de pesquisador. Não é chegar lá pra ser feliz. É tenta acompanhar o processo, seja feliz durante o processo, porque senão daqui até lá é muito complicado de chegar, é difícil, é árduo. E se você estiver curtindo o processo, vai ser muito mais difícil e muito provavelmente você não vai chegar. Então, essa é uma dica, assim, não é uma dica técnica, mas uma dica extremamente relevante. E aí, pensando nos estudos, por onde começar nesse lance de estudos? Porque, assim, se eu vou ser da área de programação, se eu vou ser um desenvolvedor, eu tenho que entender um pouco de redes, tenho que entender um pouco de banco de dados, mas eu tenho que ser bom mesmo em programação. Se eu for da área de banco de dados, é relevante eu conhecer redes, é relevante eu entender de sistema operacional, mas eu tenho que entender mesmo é de banco de dados. Se eu for da área de redes, eu preciso entender de sistema operacional, preciso entender de protocolo, um pouco de programação, mas eu tenho que entender mesmo de redes. Agora, se eu for da área de segurança, papai, aí tem que entender de tudo isso aí. Por isso que assusta um pouco, né? Porque você tem que entender de tudo mesmo. Não tem isso, né? Você tem que entender de tudo aquilo ali, porque a segurança é uma área holística mesmo. Você não precisa, não basta só entender de sistema operacional, de rede, de programação, você tem que entender ali de tudo e tem que ser bom, tem que ser pelo menos bom em tudo, não necessariamente especialista em tudo, porque isso eu acho que é humanamente impossível. Mas você tem que entender de tudo ali pelo menos bem. e bem o suficiente para que você possa, dado uma barreira, dado um problema, você conseguir deslanchar com aquilo. Essa é a ideia da coisa. E aí, vamos lá. E aí, por onde começar? A gente já está seguindo aqui para o finalzinho. Então, para começar, as coisas ali, para estudar e colocar a mão na massa, existe oportunidade de voluntariado, existe oportunidade de pesquisa, de estágio, tanto na SCI como aqui no DCCI existem essas possibilidades, se envolva, participa de discussão, de fórum, de evento, porque com isso você vai conseguir trocar ali ideias com as pessoas que já estão mais experientes na área e que conseguem ter uma visão a mais da área e sabe ali meio que te dar dicas para onde ir, sabe? Porque segurança é uma área gigantesca, existe forense, existe segurança ofensiva, Red Team, segurança defensiva, Bluetooth, enfim, existem várias coisas e é relevante você saber para onde você quer ir e tal e é justamente conversando com pessoas que você consegue isso. E se for pensar em Salvador, como é que a gente se envolve em Salvador? Em Salvador existe um negócio chamado ENCE, ENCE é um encontro de segurança informática feito pelo CERTE Bahia, que é o grupo que eu falei lá no início, então é um evento que acontece anualmente, esse ano já aconteceu e foi online devido à pandemia que a gente está enfrentando, mas normalmente é presencial e acontece dentro da UFLO. Existe uma comunidade chamada SSASEC, que é um grupo, uma galerinha de segurança de Salvador, que a gente acaba se reunindo para fazer a prestação. Pô, estou trabalhando com algo legal, vou mostrar aqui para a galera e aí a gente se encontra no bar, bebe um pouco, conversa, joga uma sinuca, enfim, vai fazendo aquilo descontraído, não necessariamente um evento científico, é algo descontraído para mostrar alguma coisa interessante para aprender nesse processo. Como a professora Frida falou, conforme você apresenta, você também aprende e tal, então é justamente por isso. Esses outros dois aqui são eventos também, no Byte, Hack Bahia, no Byte é um evento muito bom, é um evento assim, voltado, é um evento de alto grau técnico, tá? Hack Bahia já é algo mais, digamos, mais brando, um iniciante indo para o Hack Bahia, já vai conseguir entender algumas coisas, já vai saber como chegar, eu sou muito fã dos dois, eu conheço o pessoal, todo mundo aqui também participa da CCAC, do ENCE, enfim, então é uma galera que é bem junta, e o HowHackerClub, que é um grupo também que conhece sobre segurança, está envolvido também nessas áreas e tal, é por onde você pode chegar também, se envolver com a galera. E com isso, estudando e praticando segurança, existem vários lugares onde você possa chegar, eu citei aqui Capture the Flag, que é uma brincadeira ou jogo que dá para você participar e se divertir em desafios de segurança, Bug Bout, que é você buscar por bugs de segurança em plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, diversas dessas plataformas, e aí você encontrando esses bugs de segurança, você é pago por isso. Tem teste, que é você fazer testes de invasão em sites, em infraestrutura, de rede, enfim, forense, resposta a incidência, enfim, exige várias dessas áreas, só citei algumas aqui, mas existem outras aqui, por exemplo, que eu estou trabalhando em outro pego, que é de pesquisa em vulnerabilidade, focado ali no kernel Linux. Então, existem diversas áreas, segurança é bem grande, assim, a área de atuação. E aí, só para motivar, olha só, o exemplo de, uma notícia recente aqui, dia 31 de outubro, tem pouco tempo, esse ano, no mês passado, brasileiro de 14 anos recebe 130 mil reais como recompensa após ajudar o Facebook a corrigir a falha no Instagram. Então, esse garoto aqui, de 14 anos, ele comprou uma falha no Instagram, reportou lá para a empresa e ganhou, na verdade, foi 25 mil dólares e aí, na época aqui, meteram para 130 mil reais. Então, veja, é uma área recompensadora, mas assim, é importante ter pé no chão também, não quer dizer que só porque eu vou entrar para a segurança, eu vou encontrar uma falha também de 25 mil dólares no Instagram e vou ganhar um dinheirão e vou ficar rico. Não é assim que funciona, o processo é bastante árduo, ele ter, esse garoto, muito pronto, a gente tem que estudar bastante para conseguir chegar lá e ter uma noção, ter que desenvolver comunidade, enfim, para conseguir esse tipo de coisa. Então, era isso que eu queria passar para vocês, eu agradeço bastante a todos vocês que ficaram aqui até agora, peço desculpa pelo atraso, infelizmente, tive que, teve um compromisso que era inagiável e acabou atrasando um pouquinho, mas é bom que consegui apresentar as coisas aqui no tempo, agradeço bastante mesmo a todos vocês que ficaram aí com a gente. Eu não sei se tem tempo, mas se tiver espaço para dúvidas, eu estou aqui à disposição também, então, se puderem me dar uma resposta, se posso aqui responder as dúvidas da galera ou não, mas, enfim, já deixo meu agradecimento, muito obrigado aí, e meus contatos estão aqui também, se quiserem trocar ideias, fazendo mais perguntas, para quem não pode responder aqui na hora, perguntar sobre o seu nome, isso é uma coisa, fica um caio, para os seus contatos. Obrigado, pessoal. Então, Giordazio, você nos dá, nos fornece esses slides, para eu passar para os meninos? Sim, sim, com certeza, mando sim para vocês. Então, tá. Então, você está lendo aí as perguntas? Sim, eu lembro aqui. Você pode continuar, Giordazio. às 20h20, a gente sabe que tem alunos que estão assistindo, que podem ter outras aulas, então, eles saem, mas a gente pode continuar, se você tiver disponibilidade de tempo, aí você pode continuar, porque também, como a gente está gravando, então, quem não pode ficar, pode ver depois, na gravação. porque tem algumas perguntas, e aí também, quem quiser continuar a fazer mais perguntas, a gente estende aí por mais 10 minutos, 15 minutos, no máximo. Tá? Então, pronto. Jogue duro aí. Perfeito, vamos lá. Então, eu gostei bastante aqui das perguntas, da galera, o Vito, o Alexandre, fizeram perguntas bem legais. Então, a Liane ali também fez uma pergunta sobre o gerenciador de senhas, então, a gente já tinha falado ali, na Password Store, acho que foi nessa época, nesse momento que ela perguntou, mas vamos lá. A primeira pergunta do Vito aqui. Aproveitando esse assunto sobre os sistemas, há muita diferença na questão de segurança em relação ao Windows e Linux, ou é apenas uma questão do Linux ter esse baseamento no código aberto? Então, Vito, tem sim diversas diferenças, diferenças que, no sentido de que, da forma como esses dois sistemas trabalham com a segurança e com as features. E aí eu vou explicar um pouco melhor. Tem as diferenças, claro, relacionadas a ser software livre ou não, mas não é só essa questão. Porque existem diferenças, inclusive, entre projetos que são software livre. por exemplo, há uma empresa que é a Red Hat, que trabalha com o sistema operacional deles, a distribuição Linux deles, e o Debian, que é um outro grupo que são diferentes, os dois são ali open source, os dois trabalham com Linux, mas os dois também têm diferença na área de segurança. E aí, assim, a gente poderia entrar mais técnico, se você quiser, que a gente bata um papo mais técnico sobre isso, eu estou à disposição, está nos e-mails, mas eu vou tentar falar aqui mais alto nível, porque eu acho que, normalmente, é o nível da galera aqui da disciplina. Então, o que principalmente diferencia esses dois sistemas e outros sistemas também, seja de celular e tal, é como eles lidam com segurança, no sentido de entender determinados reports de segurança como sendo realmente um problema ou vulnerabilidade, e correr para corrigir aquilo, ou entender como sendo uma feature que não deve nada ser corrigido, ou a forma como lida com as coisas. Por exemplo, o Windows tem muito a ideia de lidar englobando tudo em um único sistema. Então, por isso que acaba o Windows sendo mais pesado, porque ele tem ali o código para poder rodar em diversos notebooks, em diversos computadores, códigos que são diferentes, porque esses hardware são diferentes, mas está tudo dentro de um único sistema. E acaba sendo algo grande, uma caixa preta ali, realmente, porque a gente não conhece, não é aberto para ver, então acaba sendo algo muito grande, e para dar essa manutenção é difícil, então acaba que os problemas de segurança que acontecem, só o pessoal ali do Windows que sabe o que está acontecendo realmente, e aí só eles podem lançar as correções. Claro, isso se não foi divulgado por quem achou a vulnerabilidade na internet primeiro, mas isso é muito pouco provável de acontecer hoje em dia. Enquanto que no Linux, essas coisas, esses problemas de segurança que acontecem é aberto para a comunidade, então qualquer pessoa tendo ali o conhecimento necessário, vai poder participar da discussão, vai poder apresentar seus argumentos e falar, não, isso aqui é um problema de segurança sério, então a gente tem que corrigir, outra pessoa pode chegar e submeter suas correções, mostrar uma prova de conceito para quem é, mostrando que aquela gravidade realmente é algo crítico, então existem essas duas diferenças principais. E tem a diferença, claro, da arquitetura em si. A arquitetura, por exemplo, que antes era muito comum no Windows, quando se instalava o Windows já, o usuário default ali, padrão, já ser o administrador e não pedir a senha. Então, eu estava utilizando aqui o Windows em minha máquina, acessando a rede social, acessando a qualquer site e eu era o administrador do sistema e estava utilizando um site que poderia rodar um código em minha máquina utilizando JavaScript, por exemplo. Então, isso acaba aí sendo um breche de segurança. Eu poderia baixar um vírus e clicar sem saber que era um vírus, obviamente, achando que era uma foto e aí clicar para mostrar essa foto e rodar o vírus e executar com permissão do administrador. Então, isso é complicado. Então, é uma forma de arquitetura diferente, enquanto que no Linux não. No Linux já tem essa diferença, essa separação dos privilégios de usuários. Já tinha há muito tempo a separação de usuários, de grupos. Hoje, mais recentemente, tem aí a separação de networking spaces, de capabilities. Enfim, então, muda a questão de segurança também na arquitetura, não só o fato de ser código livre, software livre e tal. Pulando agora para a pergunta do Alexandre Souza. Quer dizer, na verdade, foi uma contribuição dele. Trabalhei como operador de telemarketing por um ano e a questão de segurança e deformação é bastante importante nesse setor. Ainda mais porque os operadores possuem acesso a dados extremamente sensíveis do cliente. Essa segurança ia desde a alteração de senha a cada 15 dias até a alteração do sistema a cada 15 minutos. Além disso, é proibido a entrada de smartphones em uma operação e os sistemas são quase 100% intranet. Perfeito, Alexandre. Muito bom você mostrar essa experiência aqui para a gente porque aqui a gente consegue ver várias medidas de segurança. Por exemplo, ter que trocar senha, colocar senhas novas, ter que relogar no sistema para evitar que eu saí para ir tomar um café e deixe o sistema aberto, alguém vai lá e faz algo por mim. Enfim, várias dessas medidas são extremamente relevantes realmente. Então, conforme os ambientes vão mudando, as medidas de segurança também vão mudando. Por exemplo, antes a STI, que é onde a gente fica alocado na UFBA, permitia a livre entrada de pessoas. Normalmente, sem problema nenhum. só que com o tempo, acabou vendo que era necessário e hoje lá já existe uma catraca com a portaria. Então, a pessoa para entrar tem que se cadastrar no sistema do prédio com documento de identificação, tirar foto, digitar o cartão, crachá, enfim. Uma dessas coisas porque é extremamente relevante. Tem câmeras, porque já mudou a importância daquele setor ali. E, por exemplo, bancos. Os bancos, para você entrar, você tem que deixar seu celular na caixa, todos os seus metais para poder repassar e depois você pega. Enquanto ele está naquela caixa, o segurança só consegue ver e validar que aquilo ali realmente é algo que não vai trazer nenhum, não tem risco de trazer nenhum perigo para ninguém e tal. Então, é relevante isso. Eu só trago aqui como preocupação uma questão que é essa medida de segurança de trocar a cada 15 dias a senha. Isso aqui é uma recomendação de segurança também, é relevante, claro, mas é importante a gente ter cautela com esse tipo de medida porque, assim, se a gente toma esse tipo de medida e deixa para o usuário o livro para ele entrar e alterar a senha, muito provavelmente ele vai utilizar a mesma senha que ele já tinha antes ou ele vai utilizar uma senha que ele já tinha em algum momento ou ele vai utilizar uma senha, o mesmo padrão de senha. Por exemplo, por isso eu coloco Bahia Campeão 2020, ano que vem eu tenho que trocar senha e eu coloco Bahia Campeão 2021, no próximo ano Bahia Campeão 2022, até chegar o Penta e o Excel, mas enfim, e aí a ideia é que esse padrão pode acabar se repetindo e acabaram sendo ineficaz essa trocação, então não é que a medida é ineficaz, mas tem que ser observado como ela é feita, se você vai trocar a senha de usuário tem que verificar se essa senha já foi usada, tem que verificar se é a mesma que a atual, tem que verificar se segue o mesmo padrão que a antiga, porque a ideia que não seja, a ideia que seja algo novo realmente. Show, vamos lá para outra dúvida do Vitor, o Vitor Falcão, que é a segunda contribuição dele aqui. Outra dúvida, vejo muita gente falando que experiência e conhecimento nos softwares e linguagens vale mais que a base acadêmica no quesito trabalho. Essa ideia depende muito de empresa para empresa, ou é só uma ideia talvez obsoleta que ainda se mantém. Então, Vitor, isso aqui é uma polêmica, eu já te adianto que eu não vou te dar uma resposta ideal sobre o negócio, mas assim, eu também não vou passar pano para a academia, porque eu estou aqui falando de uma disciplina de universidade, mas eu também não vou tacar pau na academia e defender o mercado, porque também não é assim que funciona. Então, assim, a base acadêmica, eu acho extremamente relevante. Quando eu falo a base acadêmica, eu não falo necessariamente um currículo, um bacharel em uma universidade federal e tal. Se for nesse cenário, beleza, ótimo, massa, a universidade federal é competitiva, é gratuita, tem o viés de pesquisa, isso é muito legal, mas quando eu falo assim uma base acadêmica, a gente, é importante a gente pensar, e aí entra uma palavra que sofre um pouco o preconceito hoje, mas eu vou falar mesmo assim, mindset, né? O pensamento científico que é relevante. o método científico de você saber, de você ter um problema, você conseguir quebrar esse problema em problemas menores, conseguir resolver esses problemas, saber como você tem que resolver um problema que você não sabe, não tem conhecimento sobre as tecnologias desenvolvidas naquele problema, mas você sabe como chegar e resolver aqueles problemas. Isso é fundamental. Conhecer os... E aí, é algo muito do que eu falei aqui, eu vou até voltar para essa parte aqui, aqui, as coisas que precisam ser estudadas, que são os fundamentos. Em minha opinião, o que é mais importante para você aprender são os fundamentos. E aí, eu falo assim, não é relevante você aprender software, não é relevante você aprender linguagem, não é relevante você aprender framework. É importante você aprender fundamento, é importante você aprender paradigma. Veja só, a gente fala sempre que, pô, em computação tudo muda muito frequentemente, enquanto estava rolando essa apresentação aqui, com certeza surgiram três framework, javascript, dois css e surgiram, sei lá, duas novas formas de desenvolver, dois novos métodos de desenvolvimento, sei lá, duas novas linguagens, por exemplo. Mas, a base não mudou, e desde 1970, que foi quando o TCP foi lançado, o TCPIP, que é a base da internet hoje, ela não sofreu muitas alterações, ela continua praticamente igual. DNS é a mesma coisa, que é a base também para a comunicação na internet hoje. O kernel Linux desde que foi lançado, claro, mudou bastante coisa, porque veio atualizar bastante, mas o fundamento, o seu core, o seu kernel mesmo, não mudou tanto. Isso a gente pode pensar, por exemplo, o modelo computacional, que é os primórdios da computação mesmo, o modelo computacional de Turing, não mudou de lá, desde que ele trouxe o artigo até hoje. Então, se eu entendo toda essa base computacional, se eu entendo muito bem de lógica de programação, se eu sei codar muito bem, se eu entendo de redes como é que as redes funcionam, eu consigo aprender um protocolo fácil, eu consigo aprender uma nova linguagem de programação fácil, porque isso aí acaba sendo você mudar a sintaxe. Por exemplo, se eu vou entrar num projeto que eu tenho que aprender React, eu nunca mexi com o React na vida, mas eu entendo o paradigma de programação reativo, para eu aprender React é fácil, entendeu? Então, essa é a ideia. Se você aprende o fundamento das coisas, acaba sendo muito mais fácil de você trocar. Então, por isso que muitas das vezes, em entrevistas, principalmente para grandes empresas que têm um processo seletivo muito bem embasado, muito bem feito, até psicologicamente falando, nesses processos seletivos, é muito mais avaliado a sua noção, o seu raciocínio e a sua base do que necessariamente o conhecimento da tecnologia da empresa. Então, você não precisa aprender Go para entrar em uma empresa que todos os softwares são em Go. Se você souber Rush, se você souber ser, beleza. Se você souber bem, saber programar bem, você vai conseguir aprender Go facilmente. Entendeu? Então, essa é a ideia. Claro, para entrar para o mercado, conseguir um estágio e tal, muitas vezes, pode ser que precise ali realmente ter um conhecimento básico em alguma linguagem, em algum software. Mas assim, o que é relevante mesmo, para você se dar bem no mercado, conseguir deslanchar e conseguir ser o diferencial, ser acima da média, você tem essa base muito bem fundamentada. Outra pergunta ali do William da Silva. Antes de ir para o outro, acho que o Frida também não sei se queria falar a mesma coisa que eu. Poxa, eu fiquei muito feliz com a sua resposta, viu? Porque eu já estava aqui me preparando para completar essa fala, e aí você falou tudo o que eu ia falar e melhor, porque você falou na condição de aluno, que é bem diferente eu na condição de professora, estar defendendo o aprendizado dos fundamentos. Então, assim, você como aluno e como uma pessoa que está envolvida com a prática, dentro de um trabalho prático, e as necessidades, as demandas ali, você pode perceber o seu diferencial no momento em que você teve a oportunidade de estudar esses fundamentos. Então, a sua fala é muito importante e use mais dela para poder influenciar positivamente os alunos que ficam muito perdidos com essa pressão tecnológica e do mercado de que tem que estar atualizado, e aí ficam temerosos de estarem perdendo tempo na universidade, aprendendo máquina de Turing, aprendendo o autômato, aprendendo linguagens formais. Isso é a base da computação, gente. Vocês são privilegiados em poder estarem em curso que tem essas disciplinas com excelentes professores, posso falar agora porque eu já ensinei, não estou mais ensinando a disciplina, então não estou fazendo propaganda própria, mas assim, os professores que continuam lecionando elas são com muita qualidade, isso faz uma diferença. Então, assim, foi muito bom e eu queria só reforçar isso. Perfeito, perfeito. É, eu quero dar parabéns também, foi muito bom. E eu agradeço aí o Vitor também, né, por ter trazido essa pergunta, realmente é extremamente relevante, sabe? Porque, assim, isso eu vejo, assim, conversando com os colegas e sempre tem mesmo essa dúvida, né? E às vezes eu também acabo me pegando nesse tipo de dúvida, mas depois que eu comecei a internalizar, a entender isso, eu vi que eu tinha um desenvolvimento muito melhor, sabe? Pessoalmente, assim, falando, não só defendendo a universidade pública, o que tem aqui. Beleza, então vamos lá. Pergunta do William da Silva agora. O que tem a dizer sobre o preenchimento automático de senha no navegador, salvar senhas no navegador no geral? Então, William, o que... Eu, particularmente, não utilizo esse tipo de recurso, tá? Porque, assim, eu não quero salvar minha senha no navegador, eu não parei, nunca parei para analisar como é que ele faz isso, se ele salva a senha de forma equipamentada, como é que ele faz essa guarda das senhas. Então, eu não utilizo esse recurso. Um dos motivos é esse. Outro motivo é que eu não gosto de... Muito possivelmente, alguns sites, eles pegam a informação enquanto você está digitando. Então, se eu entro em um determinado site e aí o campo já é preenchido automaticamente, pode ser que algum desses sites ele já coletou aquela informação ali. E não necessariamente eu digitei, não necessariamente eu quis colocar aquilo naquele site, mas ele já pegou. E aí, isso não é tão legal, porque, assim, uma forma que os navegadores utilizam para ligar a informação que você está colocando para onde ele deve inserir é o nome do campo no formulário e aí ele salva aquilo com a informação que você tem. Então, assim, se você preenche o campo e-mail e o campo senha, o nome do campo do formulário é esse, e-mail. E aí, depois você entra em outro site que está lá e-mail, o nome do campo, esse outro site ele pode pegar aquele histórico do primeiro site que você digitou. E aí, ele pode acabar pegando essa informação e eu, particularmente, eu sou um pouco cri-cri com a minha privacidade, sabe? Eu não gosto muito desse tipo de coisa. Então, tanto é que eu separo muito bem os ambientes. Então, eu utilizo o Mozilla Firefox, o navegador principal é o Mozilla Firefox. Eu tenho outros aqui por diversos motivos, porque eu faço teste de aplicação web, então, acabo tendo vários outros navegadores para poder testar o comportamento de outros navegadores também. Acabo tendo outro, um navegador que é mais voltado como se fosse o link que eu mando, porque aí facilita em alguns momentos de algum tipo de trabalho, mas assim, o Firefox, por exemplo, ele tem um recurso que é de você criar contas. Você pode criar perfis no Firefox, criar profiles ali e você, criando esses perfis, você faz com que eles sejam diferentes uns dos outros. Então, assim, eu posso criar ali um perfil que é para o meu trabalho do Pop, por exemplo. Eu tenho outro perfil que é da UFLA. Então, os sites que eu acesso na UFLA, eu não acesso no Pop, então são históricos diferentes. Então, eu gosto, assim, de ter minha privacidade, sabe? Então, eu separo o porquê que eu vou utilizar esse tipo, como é que eu vou utilizar essas coisas. Então, por isso que eu não utilizo esse tipo de recurso. Há quem use e há quem goste, diz que é bastante rápido. Eu, particularmente, não vejo muita diferença no uso que eu faço. Eu utilizo esse gerenciador de senhas que eu falei para vocês, o password store. E aí, para pegar uma senha, eu só abro, eu vou no terminal e aí digito minha senha mestre, ele já pega a senha daquele serviço que eu quero, colo no navegador. E aí, com 30 segundos, 45 segundos, já apagou minha senha do meu clipbud, do meu control V. Então, se 40 segundos depois eu apertar control V, não sai minha senha, então já apagou, já está limpando ali. por isso que eu gosto desse gerenciador de senha e tal. Então, é algo relevante. Então, eu, particularmente, não uso esse recurso, não tenho mais informações mais a fundo como é que ele faz, se é necessariamente seguro, mas eu sei de todos esses problemas que eu relatei para você. E aí, uma contribuição do Iago, Iago Oliveira. Vejo que uma das maiores questões que ele desestimula as pessoas a entrar na área de segurança é o fato de não ter um caminho claro para o começo, nenhuma espécie de trigger. Tem algumas sugestões de fontes que indicam pelo menos o início do caminho perfeito, Iago. Você trouxe aí um ponto crucial, sabe? Porque assim, e aí eu vou estender esse problema. Se a gente, por exemplo, se pensa, vamos comparar a área de segurança com a medicina. Medicina é extremamente concorrido, é difícil vestibular, é difícil o curso, você vai ter que se desprender de várias coisas e se dedicar bastante ao curso para conseguir seguir. Mas você tem um roteiro, você tem uma trilha. Você entrou na faculdade, você vai fazer todas as disciplinas, vai se formar, vai fazer a sua residência e tal, e vai conseguir emprego depois, enfim, você tem essa trilha. Na área de computação geral, você também tem essa trilha. Você entrou ali para a ciência da computação, você entrou para o sistema de formação, vai fazendo as disciplinas, vai pegar um estágio, pega um trabalho e consegue. Na área de segurança, já é mais complicado. Por quê? Porque a área de segurança não é mais tão simples porque envolve todos aqueles fundamentos que eu falei. Segurança precisa entender bem de sistemas operacionais, de redes, de programação, de base computacional. Mas, claro, tudo começa de um começo. Então, tem como a gente ir engateando nas coisas. Então, assim, o que eu recomendo é, se você não tem nenhuma base computacional, de programação, de redes, sistemas operacionais e quer chegar na área de segurança, primeiro, estuda seus vasos. Primeiro, esteja bem, entenda arquitetura de computadores, entenda alguns paradigmas de programação, saiba programar bem alguma linguagem. E eu falo isso por experiência própria, sabe? Quando eu comecei a estudar isso de segurança, pô, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Então, quando eu comecei a estudar isso, aí eu conheci umas pessoas e a gente gostava de fazer desafios de segurança, assim, de invadir uma aplicação web, a gente esperava ali e aí via a finalidade de invadir e tal como forma de brincadeira de forma legítima e tal. E aí eu via que em alguns momentos eu não sabia tanto por onde ir, meus amigos também, só que aí, assim, eles, alguns deles decidiram seguir estudando mais sobre segurança específica. Então, tem uma vulnerabilidade chamada SQL Injection. Então, a gente conseguia detectar uma SQL Injection, via como invadir por SQL Injection e aí, alguns deles preferiam se especializar e entender melhor sobre SQL Injection. eu preferia entender PHP, por exemplo. PHP era algo muito famoso na época e tal, então eu preferia aprender PHP, aprender bastante PHP, fiz freela de desenvolvimento web, fiz sistemas web, fiz projeto opções de PHP, participava de fórum, de lixa de discussão, de chat, de conversa em PHP e aí eu aprendi bastante sobre PHP. De forma que, assim, quando for para entrar em alguma outra coisa relacionada de segurança com PHP, para mim era muito mais fácil, porque segurança, no fim das contas, a gente pode entender como sendo uma forma de ver as coisas. É uma forma de você ver os sistemas. Então, eu vejo aqui os sistemas web, por exemplo, eu sei onde pode ter alguns probleminhas e aí, quando for fazer um teste, quando for tentar achar uma prioridade, eu já vou direto nessas coisinhas tentando encontrar elas. Então, é uma forma de você ver, é como se você vira ali a chavezinha de segurança. se você não tem uma base de programação, de computação, de rede, faz essa base primeiro. Claro, se você quiser, já pode tentar se divertir ali para aprender alguma coisa, pega algum desafio de segurança, tenta resolver, para você conseguir ver algum avanço assim na área. Mas a ideia é ir pelas bases. Se você já tem alguma dessas bases, já estou aí quase terminando o meu curso e eu quero ir para a área de segurança, mas eu não sei muito bem. Cara, eu recomendo, conversa com pessoas, como você está fazendo aqui agora comigo, você perguntou aqui e tal, e aí, tenta ver quais são as áreas de segurança que existem e o que é que você mais identifica. Então, áreas de segurança, existem várias. Existe a pen-teste web, pen-teste de infra, pen-teste de embarcado, red-team, forense computacional, tratamento de incidente, engenheiro de segurança, existe security office center, que são stocks, existe engenharia reversa, enfim, existe muita coisa relacionada à segurança. Então, o que é que você tem que fazer? Pô, vê quais são todas essas áreas, tenta ver o que é que você mais se identifica, o que é que você mais gosta, o que é que você tem mais facilidade, o que é que vai ser mais divertido para você. E tenta ir por ela. E assim, e aí você tem que ver também, claro, o seu contexto, por exemplo, não adianta você ver uma área de segurança, por exemplo, eu quero fazer teste de aplicação mobile em iOS, mas eu não tenho nem dinheiro para comprar um iPhone, não tenho nenhum computador bom para emular, aí fica difícil, então você tem que analisar um pouco o seu contexto. Então, comece a estudar como essas coisas são feitas, tenta entender um pouco de como é iPhone antes de você conseguir necessariamente ir para teste de aplicação de iPhone. Tenta fazer um meio de campo antes, sabe, por exemplo, tenta estudar desenvolvimento para desenvolver aplicativos para iPhone. E aí você, aprendendo isso, sei lá, você consegue um estágio, consegue um emprego para aquilo, aí você já vai ter acesso a um dispositivo, aí você já vai estar conseguindo ter uma renda ali, talvez você já consiga comprar o seu para fazer os testes. Entrando na empresa em um estágio, seja na vaga de desenvolvimento, de helpdesk, enfim, qualquer dessas coisas, mas você talvez já consiga caminhar por outras áreas. Por exemplo, quando eu entrei no meu segundo estágio, era com programação, com PHP, mas aí eu também tinha que fazer bastante teste de usabilidade, teste de interação, algumas coisas assim, mas era voltado a sistemas em web e principalmente PHP. E aí, como eu já gostava da área de segurança, eu fiz justamente isso, eu tentei aprender PHP para aprender melhor a segurança. então eu peguei esse estágio e aí assim, eu ia fazer os testes e eu já começava com o chefe, pô, e aí, eu posso tentar segurar essa aqui também? Além de fazer o teste aqui se os botões estão funcionando, de tentar fazer o code review, de tentar resolver um issue ali, eu posso entrar na aplicação e tentar quebrar ela? E aí você vai tentando fazer essas transformações de forma interna e tal, que vai conseguindo fazer. Então, a abordagem de diversas, é melhor você que tem que julgar pelo seu contexto, mas assim, existe várias formas, tá? Então, a dica principal que eu dou é, tenta ver com a área que você quer ir, tenta ver quais são os requisitos para você ir, se é você ter dinheiro, se é você ter network, se é você ter já o conhecimento prévio, e aí procura bons materiais, e aí bons materiais existem diversos e não tem como eu citar um base, porque depende muito da área. Então, se você quer web, tem um livro chamado Web Application Hack Handbook, que é o livro focado ali para a invasão de sistemas web. Se você quer aprender mobile, existe também. Se você quer aprender segurança de browser, existe. Se você quer aprender e começar a pesquisar sobre vulnerabilidade no Linux, existe. Então, assim, você tem que entender qual área você quer chegar e ir fortalecendo os seus fundamentos, como a gente já falou aqui, e vendo ali oportunidades para melhorar e para seguir em frente sempre. Então, basicamente, é essa a ideia. Eu acho que eu tentei falar de forma genérica, porque eu não necessariamente sei qual é a área que você tem preferência, mas basicamente é isso. Se você ainda estiver em dúvida, manda aí o e-mail para mim, que aí a gente vai conversando, a gente pode bater um papo mais pessoal de qual área você tem mais interesse, o que você mais gosta, esse tipo de coisa. Então, é isso, pessoal. Acho que não chegaram mais perguntas enquanto eu estava respondendo essas. e também o tempo aqui já está bem legal. Meus contatos estão aqui. Fiquem à vontade para fazer perguntas, eu não vou me negar de responder. Eu gosto de trocar essa ideia, eu gosto de aprender e conversando assim também, trocando essa ideia, eu aprendo bastante. Então, fique à vontade. Se você tiver, se está em dúvida se vai mandar e-mail para mim ou não, eu já estou te ajudando, manda. Não tem problema nenhum, fique à vontade. Então, é isso, muito obrigado. agradeço novamente pelo espaço e espero que vocês tenham gostado. A gente recebeu aqui alguns comentários que agradecendo. Enfim, espero que todos vocês tenham gostado e que tenha sido útil para vocês, que não tenha sido uma perda de tempo. com certeza foi útil, Judásio. Muito boa, Frida. Vamos nos despedir aqui de Judásio. Vamos, vamos, porque eu estou muito feliz em Judásio, porque o ano passado não pude estar presente assistindo a sua fala e aí eu me deliciei aqui assistindo a sua desenvoltura, a sua competência e a sua ética, a sua preocupação ética com o tema, que é muito importante. Então, assim, eu espero que você realmente tenha conseguido influenciar positivamente vários estudantes. Certo? Então, muito obrigada. a gente fica muito feliz, não é? Quando vê um ex-aluno, assim, bem crescendo, assim, a olhos vistos, né, para a gente, eu tenho certeza que o seu caminho vai ser muito, vai ter muito sucesso. Viu? Quer se esquecer? Com certeza, e você ainda vai ajudar a gente também. Com certeza, eu estou sempre à disposição. Fique à vontade. muito obrigada. Eu vou pedir uma coisa. Você acha que faltaria no departamento de computação um laboratório sobre segurança? Com certeza. Com certeza, porque, assim, no departamento tem uma disciplina de segurança, tem, é obrigatório para o curso de sistema de informação, é a última disciplina, basicamente, mas para a ciência da computação não é obrigatório e tem algumas questões de organização de pré-requisito um pouco ruim, porque, assim, como eu falei aqui, segurança tem como base banco de dados, rede, programação, sistemas operacionais e tem uns requisitos um pouco mal configurados, em minha opinião. E, assim, segurança é um assunto complexo e para, e o que eu falei que é necessário para entender segurança é a virada de chave, né? É você entender bem o assunto e aí passar a entender ele de forma que você consiga subverter o sentido dele, né? E como usar uma determinada tecnologia, um sistema, enfim. Então, para conseguir fazer essa virada de chave não é simples, não é rápida, não é trivial. Então, conseguir fazer em um semestre em que as pessoas tenham que se dedicar paralelamente a trabalho, a vida, a filho, a outras quatro disciplinas é complicado. Então, se conseguisse ter ali, por exemplo, a disciplina de segurança em um laboratório prático, aí seria bacana, porque, assim, no início dá para ter um fundamento, dá para ter, por exemplo, os assuntos que eu trouxe aqui nessa apresentação dilatados para o semestre quase todo e trazer assuntos técnicos e coisas assim, e aí no segundo semestre, por exemplo, se há algo ali, pau e viola, voltado, mão na massa, e aí a pessoa vai ver realmente como funcionam as coisas, porque só no bate-papo não vai funcionar tão bem. Então, assim, falta bastante disso, realmente, mas, assim, também não é um problema só da UFBA, não é um problema só do Departamento de Computação da UFBA, é um problema, assim, que eu vejo em muitas universidades brasileiras, inclusive de rede particular, que teoricamente tem, assim, uma abertura maior para conseguir mudar seus processos e tal, é relativamente mais fácil fazer isso, mas ainda assim, tem diversos problemas, e no mundo, no geral, também é um pouco complicado. em algumas universidades, assim, gigantes no mundo, já tem isso, mas, já tem isso melhor, mas, é algo que, assim, eu acho que a gente vai caminhando para isso, sabe, a gente ainda está defasado em comparação com essas grandes universidades, principalmente nessa área, mas eu acho que é algo que tende a ser mudado, por exemplo, hoje a gente tem aqui no departamento o Grupo Pro, que é o grupo de programação de maratona, de maratona de programação, e é um grupo que é recentemente, foi recentemente feito, e a galera já está aí muito bem desenvolvida, conseguindo ir para a final de mundial, está sempre ali entre os nomes do Brasil e tal, então, tem um bom desempenho, certo? Então, eu acho que, assim, para a segurança, vai muito nesse viés também. Eu acho que, para a segurança, acaba sendo um pouco mais complicado, porque a gente não tem, digamos, um professor, uma professora, pai, mãe, dono do assunto, de programação, de banco de dados, de rede, a gente tem professores que são especialistas nessa área, que trabalham diretamente nessa área, mas segurança a gente não tem. A gente até tinha alguns professores que enveredavam mais por essa área, mas hoje não tem tanto. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo o TCC e estou fazendo o voltado para a rede de segurança, mas estou fazendo o voltado para a rede de segurança com redes, porque eu consigo casar o professor Leobino, que é um professor muito bom também, um ótimo orientador, e está ali junto comigo e deu essa liberdade de trazer segurança para essa área. E aí, existem também trabalhos que podem ser feitos com segurança junto com inteligência artificial, segurança junto com programação, mas não tem necessariamente uma área específica de segurança ainda no departamento, infelizmente, mas, enfim, são questões ali que eu também não entendo muito dos pormenores, como é que seria para mudar esse cenário e tal, porque eu não estou muito dentro desse jogo, mas eu acho que seria isso o caminho, se a gente tivesse um professor que curte bastante o assunto, que estaria por aí, acho que seria assim a chave para conseguir mudar isso. Eu só fico pensando que também isso colaboraria com a criação de novas pesquisas, e trabalhos também, incentivaria os trabalhos de final de curso, também seria interessante. Pois é, nós não temos professores especialistas, mas temos um grupo com o P.A. bem pertinho do vídeo, né, então, é pensar também nessa parceria com o P.A. e o departamento é uma possibilidade, né, a ser colocada. É isso. Perfeito. Então, podemos encerrar. Muito obrigada, Judásio, mais uma vez, já vi aqui que a sua palestra foi, está sendo muito bem avaliada, está certo? Estou de bom e sucesso. Muito obrigado. Obrigada. pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Muito bem, então, encerrando aqui a nossa transmissão.